Depois de uma bebedeira, uma mulher tentou matar o marido, ateando fogo nele, e acabou provocando um grande incêndio. Esse incêndio atingiu casas vizinhas. As chamas destruíram pelo menos cinco residências. Esse caso foi em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. Acompanhe. As casas ficam nesta comunidade, localizada na Rua do Pêssego, bem atrás do acesso ao pedágio em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. Era final da tarde, quando os moradores levaram um susto com o fogo em uma das casas. Em poucos minutos, a situação se agravou. É que as chamas se alastraram rapidamente e chegaram até as outras casas. Este vídeo foi feito pouco tempo após o início do incêndio. Vai explodir, pai. Sai daí. O corpo de bombeiros foi acionado no início da noite. Três viaturas foram encaminhadas até o local. O fogo foi controlado cerca de uma hora depois. Pelo menos cinco residências foram atingidas e ficaram completamente destruídas. Os poucos móveis e eletrodomésticos que os moradores tinham nas casas foram atingidos pelo fogo. Eles enfrentaram a fumaça para tentar salvar os materiais, mas não conseguiram. Como a gente pode observar, olha só, aqui está uma carcaça de uma geladeira. Logo ali na frente tem uma cômoda com um aparelho de micro-ondas. Também ficou completamente destruído. documentos, roupas, tudo. Tudo que eles tinham foram queimados. O incêndio começou no quarto deste catador de materiais recicláveis. Seu Geraldo disse que estava dormindo quando a companheira dele chegou embriagada e atiou fogo no tapete para tentar matá-lo. Ela jogou o tine que eu tinha em casa. Eu tenho uma garrafa de tine aqui que era para usar para pintar a bicicleta do meu menino. Aí ela pegou esse tine e riscou o fosco no pé da cama, nessa cama aqui mesmo. Nessa daqui de casal, que é a do senhor e a dela? Era, aí era onde eu dormia. Botou no chão, agora só que o chão tem um tapete forrado aqui, olha. Mesmo aqui tem um tapete. Aí na hora o tapete pegou fogo, aí arrastou tudo. Você não tem ideia do motivo pelo qual a sua esposa tentou te matar, né? Porque ela atiou fogo na cama onde o senhor dormia. Foi, ela tentou me matar. Bebeu, botou fogo, correu. Eu já vi ela ali. Ela fugiu? Fugiu. Se invadiu do local. Ela começou a beber de 5 horas da manhã. Começou logo por aí. Uma cerveja, aí pegou meu dinheiro, comprou vodka, comprou vodka, comprou cigarro. Os vícios dela, né, velho? Tem um fogão ali, tem mais... Tem um somzinho aí. Esse som de R$ 1.800 que o senhor estava pagando. Foi. É do carro, pegou fogo. A infiação elétrica do poste também foi atingida, ou seja, toda a área aqui está sem energia. O senhor está aí com todo esse prejuízo, filhos, sem teto para morar, sem roupa, sem comida, sem nada. Sem comida. Estou sem comida, estou sem roupa, estou sem nada. Deixa eu só mostrar aquela tentativa de resgate, olha só. São os pintos. Aqui atrás tinha um galinheiro. E os pintinhos com a galinha acabaram se escondendo ali atrás e todos, aparentemente, ficaram vivos, né? Todos. Aqui dentro está a galinha desse saco. Se escondeu. Se escondeu ali atrás do fogo, protegeu os filhotes. Até um ganha-mulso se salvou, rapaz, olha só. Seu Geraldo contou que a companheira passou mal porque inalou muita fumaça. Maria das Graças da Silva, de 39 anos, foi socorrida para a unidade de pronto atendimento de Barra de Jangada. Foi demais, eu caiu ali pelas caçadas, socorreram ela. Para a UPA? Foi. A mulher que teria tentado matar o marido, Maria das Graças da Silva, de 39 anos, já recebeu alta da UPA de Barra de Jangada. E a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que nenhum boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso. A Defesa Civil de Jaboatão disse que vai encaminhar uma equipe técnica ao local para avaliar as condições dos imóveis afetados pelo incêndio. Depois dessas avaliações, serão adotadas as devidas providências com relação às famílias. Elas deverão ser acolhidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.